Para você adquirir os cursos com 50% de desconto, você precisa ser apoiador da campanha do Apoia-se, tá bem? Então, eu vou colocar aqui no chat e na tela, é apoia.se barra Angela Natel, e aí você se torna apoiador a partir de R$ 5,00 por mês, ou você escolhe o valor, o mínimo é R$ 5,00, e aí você já se torna apoiador e tem direito a adquirir os meus cursos pela metade do preço, tá bem? É importante que você saiba, então, você se torna apoiador, faz o seu primeiro pagamento, e aí você pode aproveitar todos os benefícios. Já efetua o pagamento de metade do valor pela minha chave Pix, que é meu endereço de e-mail, e aí você já pode fazer a sua inscrição em cada curso é só saber o valor do curso e fazer pagamento de metade, tá bem? É muito importante que você saiba que você tem essa possibilidade, os apoiadores do Apoia-se também participam de todos os sorteios, somente se o seu apoio estiver ativo e em dia. Quem está inadimplente não concorre, quem está desativado não concorre, mas se você é membro ativo e está em dia com as suas contribuições, então, você está concorrendo todo último domingo do mês, tem sorteio de livros e cursos, três apoiadores por mês são sorteados para ganhar dois livros e um curso, né? Todo mês, todo último domingo do mês. Então, é muita vantagem, muita possibilidade, tá bem? Sim. Tchau. 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 Tchau.